Eu trago agora para todo o Brasil o Canarinho do Oeste Se foi mais uma noite eu sozinho aqui Fiquei mais uma vez na ilusão de amar Tentei não conseguir tirar você de mim Às vezes o meu coração que até parar Devia me procurar Fugiu de mim, não faz assim Mostra a saída Pra que viver sem ter você Na minha vida Fugiu de mim, não faz assim Mostra a saída Pra que viver sem ter você Na minha vida Busquei por muito tempo Um grande amor pra mim Me diz o que fazer Sem ter você aqui Um grande amor Não pode distante ficar Nem o meu coração Sem ter você pra amar Devia me procurar Fugiu de mim, não faz assim Mostra a saída Pra que viver sem ter você Na minha vida Fugiu de mim, não faz assim Não faz assim Mostra a saída Pra que viver sem ter você Na minha vida Oh, maravilha! Fugiu de mim, não faz assim 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 Fugiu de mim